Chama pra mim o Marcos, por favor. Crimes contra a vida no Vale do Aço, viu? É. Um adolescente de 16 anos, ele foi morto a tiros na cidade de Coronel Fabriciano. Os criminosos que assassinaram Luiz Fernando Soares Cardoso continuam sendo procurados. É, o Marcos chega. É, Marcos. A matança continua por aí. Marcos, Marcos. Boa tarde. Oi, Nico. Boa tarde pra você. E pra toda a nossa audiência, Nico, o crime aconteceu nesta madrugada no bairro Pedra Linda, em Fabriciano. Segundo a polícia militar, Luiz Fernando Soares estava na bicicleta dele, ele circulava ali pelo bairro, quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo. A equipe da polícia civil, da perícia, esteve no local do crime e constatou que o adolescente foi alvejado por diversos disparos entre eles, na região da cabeça, no tórax e também no peito. Nico, uma das principais linhas de investigação é de que esse homicídio estaria relacionado ao tráfico de drogas, uma vez que Luiz Fernando teria envolvimento, né, ali na região com o tráfico de drogas, com indivíduos que comandam o tráfico de drogas naquela região. Agora, cabe, coube, né, o pai desse adolescente reconhecer o corpo do filho nesta madrugada e o próprio pai do Luiz Fernando, ele teria dito, né, que o filho disse que tinha medo de ser morto uma vez que traficantes, né, que comandavam ali a região já teriam tentado matar, né, o amigo dele e por isso ele já teria dito ao pai que tinha medo, né, de ser morto também ali naquela região. Portanto, né, a polícia agora segue a procura dos suspeitos que, por enquanto, seguem foragidos. Nico, eu volto com você. Acusar a localização deles, quem tiver a informação, passar por 181, diz que denúncia unificada ou 190, né, é, o número da polícia e pra desvendar esse crime, né, meu Deus do céu. Ô Marcos, ontem, rapaz, ontem eu fui parado por muita gente na rua a respeito daquele caso que você me contou ontem aqui, rapaz, do filho que matou o pai, inclusive nós vamos mostrar uma reportagem aqui que você mesmo produziu. Rapaz, que trem que marca a gente, né, é impressionante. Depois você volta aqui, viu, Marcos?